O canal sobre skate responde Então, o Leonardo Larson perguntou aqui no Youtube qual melhor shape para impactos Então Leonardo, os shapes para skate são todos resistentes a impactos Vai ter aqueles shapes melhores, como eu já comentei no episódio anterior P2, aqueles shapes com fibra e tal Mas vai do investimento que você quer fazer, tá? Hiroshi Komatsu, acho que é isso Perguntou aqui no Youtube que ele quer comprar um shape Que anda, mas não anda nem em pista, nem em rampa, só anda na rua Qual o shape ideal para comprar? Essa questão de tamanho de shape, truck, peça, essas coisas Vai do que você está acostumado a usar Manda aí o tamanho do teu pé, mais ou menos, tamanho do teu truck Aí que a gente consegue responder certinho qual shape fica melhor para você usar Mateus Kost fez uma pergunta de Facebook aqui Timeline, aquelas que aparecem Qual o skatista que te inspira mais? Rodney Mullen ou Tony Hawk Esse negócio de comparativo de skatista Rodney Mullen e Tony Hawk Esse negócio não existe galera Cada um faz seu skate, cada um tem seu estilo Importante andar de skate, tá galera? Tá Matheus? O Jorge Benigno perguntou aqui no Facebook Tá dizendo que ele é iniciante Ele pergunta se é melhor comprar um skate completo Ou fazer um mix de peças Bom Jorge, o que eu indico sempre para a galera que está começando É começar com um skate montado Que é a melhor opção de custo benefício Você vai pagar em média aí uns 250 reais, 300 reais Com um skate top Marcas conhecidas, marcas boas Como Birdhouse, por exemplo É um skate montado que chegou no mercado É um skate muito bom Se você vai fazer um mix de peças Você vai montar aí um skate nacional por uns 300, 300 e alguma coisa Se você vai fazer um mix de peças aí pegando as melhores peças gringas Vai sair um skate aí de 550, 600 reais mais ou menos Vai um pouco do que você quer investir Se você está começando Eu recomendo começar com um skate montado, tá? Flip, flip Como volta o pé do flip Flip, flip, flip Tá, aqui tem uma resposta O Renato Zonotelli Filho Daniel Luiz Gamaliel E o canal Lousão Floripa no YouTube Faz uma pergunta bem parecida Por que que o truck puxa pro lado? Então galera, essa questão do truck estar puxando pro lado Pode ser diversos fatores Quando você aperta o parafuso de base Você aperta até o final No momento que você vai andando Ele vai forçando o truck e a base pro lado E aqui eu deixei o meu solto pra mostrar pra vocês Que ele pode ficar solto dessa forma assim ó Que se ele ficar prender torto assim Ele vai ficar puxando pro lado mesmo Outra coisa que pode influenciar é a própria borrachinha No momento que você aperta Se você anda com ele bem apertado Ela pode ficar torta de alguma forma E o truck vai acabar ficando torto E vai estar sempre puxando pra um dos lados Eu ando com o truck um pouco mais solto Então isso não me atrapalha muito Eu consigo compensar daí com o próprio peso do corpo Tá galera? Blaqueiro pergunta qual a diferença de chave Parafuso de base Phillips e chave Allen Então Jean, não faz diferença pro skate em si Eu uso Allen Porque a Allen é mais fácil de carregar Se você vai ter uma Phillips A Phillips, a chave Phillips é um pouco maior A Phillips você vai encontrar mais fácil Só que a Allen Ela não come muito a cabeça No momento que você trava a Allen ali dentro Ela fica bem fixa E você vai apertando com a chave de boca Assim como eu falei no vídeo de como montar o skate Agora a Phillips no momento que você força Ela pula E ela acaba comendo um pouco a cabeça Isso pode te dificultar depois na hora de tirar o parafuso Se ele tiver com a cabeça toda a comida O Shandy Júnior pergunta se a lixa de street É a mesma lixa do longboard Sim Shandy, a lixa é tudo igual Tanto pro street quanto pro long A lixa vai ser a mesma O que vai diferenciar o tamanho mesmo A lixa do long vai ser maior Vai ter 1,10m mais ou menos Que tem aquelas sobras para você colar no long Geralmente os shapes de long Os longs montados já vem com a lixa Vai depender se a sua lixa estragou E se você tem a necessidade de trocar Agora as lixas do skate normal Vai ter as lixas nacionais E as lixas importadas Dificilmente você vai achar uma lixa importada para long Então galera esse foi o quadro sobre o Skate Responde Se você tem alguma dúvida Envive nas nossas redes sociais A gente recebeu bastante dúvidas sobre manobra Kickflip, flip, flip, flip Bastante gente quer saber como é que se dá flip Essa semana a gente vai começar o quadro de manobras Começando pelas mais básicas Mas a gente precisa que vocês mandem as dificuldades de vocês Onde vocês estão errando Que em cima disso daí que a gente vai fazer A gente vai explicar como é que se dá as manobras Então quem quer aprender da flip A gente vai começar a ensinar as manobras